vou mostrar pra vocês, hoje nós vamos caçar aqui pessoal, achei um bim aqui, pra quem não conhece, esse aqui é piqui estado de Goiás, estado de Tocantins, esse aqui é popular e esse aqui é o melhor pessoal então, olha o pé aqui, vou mostrar pra vocês, aí ó pé de piqui, ratão bem carregadinho pra quem não sabe, esse aqui é piqui pessoal faz junto com a comida aqui pessoal então, aí ó, como é que ela